Oi, gente! Eu sou a Tata e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Love Drama, o programa que veio te mostrar que se o Tinder fosse na vida real, ele ia ser mais cruel do que emocionante. Então, deixa eu chamar a nossa Love Drama de hoje. Vem, Grazi! Grazi, tá preparada? Tô. Cara, quem não queria participar de um Tinder na vida real? Eu tenho certeza que tem vários solteiros, várias solteiras aí que queriam, né? Muito. Vai poder escolher, assim, ó. Gente, a dinâmica vai ser a seguinte. A Grazi vai ficar paradinha, linda, maravilhosa, deste jeitinho, que só ela é. E a gente vai formar uma fileira de meninos e ela vai escolher, igual um Tinder, pra direita, sim. Pra esquerda, não. Depois a gente vai pra próxima etapa, que ela vai conversar e escolher qual que ela mais gostou. Gostou, Grazi? Amei! Tá animada? Muito! Então, vamos lá! Oi, tudo bem? Oi, tudo? Sou eu, Deri. Pode me chamar de Deri. Tenho 25 anos, sou músico. Meu maior diferencial, gata, é que eu beijo bem. Oh! Aham. E minha mãe elogio meu sorriso também. Outras pessoas também elogio mais. Tá bom. Beijador. Sim. Valeu. Oi. Oi, tudo bem? Meu nome é Joel. Trabalho com marketing digital. Sou romântica e sou covadeira. Sim. Sim. Oi. Oi, tudo bem? Eu sou o Hassi e hoje é meu aniversário. Ah! E te olhando assim, você só pode ser euro ou dólar, porque real você não pode ser. Muito bom. Pode ser sim. Maravilhoso. Pode vir. Não, não tão perto. Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Guilherme. Sou formado em Direito, sou advogado, tenho 27 anos. O pessoal aqui tá brincando comigo que eu sou claque quente, né? Mas fake, né? Então, a única coisa que eu posso fazer é tentar levar você pro céu. Mas não, Homem-Aranha. É Homem-Aranha não. Qual que é? O claque quente? Oi. Tudo bem? Prazer. Meu nome é Ego, futuro estudante pra ser jornalista. E o que eu posso falar? Eu sou o claque quente e essa cara de 30, mas já como eu falei, tenho 20. Qual é o teu time de futebol? Puta. E agora? Se eu falar que eu sou pro Corinthians, ela é São Paulo. E aí, porra? Mas não, amor. Obrigada, tá? Oi. Tudo bem? Sou Alexandre, sou lutador de Jiu-Jitsu, trabalho na área de segurança, sou formado em gestão pública, tenho 85 anos. Sou mineiro, adoro fazer trilhas, não gosto de balada, não sou muito chegado a baladas. E é isso. Gosto. Gosto de pagode? Mas tem sambar. Então tá, sim. Tudo bem? Meu nome é Gian, você pode me chamar de FAO. Eu sou músico, rapper. E hoje eu tô inspirado, acho que eu queria fazer uma música pra ti hoje. Tá. Pode fazer. Não, mentira. Mas não, amor. Obrigada, tá? Tudo bem? Meu nome é Victor Lompa, eu tenho 19 anos e faço engenharia eletrônica no IFSC. Cara, eu gosto, sou o cara certo se quiser chamar pra trocar uma ideia, escutar uma música. E, pô, se quiser dar um rolê, eu dou todo tipo de rolê. Eu sou esse cara meio versátil assim. Então tá. Mas não, obrigada. Tudo bem? Sou Jackson, tenho 30 anos, posto pro Figueirense. Ai, que maravilhoso! Sabia. Meu diferencial é que eu sou muito tranquilo, né? Uma vida com muita tranquilidade, muita naturalidade. Então tá, sim. Tudo bem? Tudo bem, de certo. Prazer, eu sou o Yuri, Yuri Lobaki. Tenho 31 anos, eu sou estudante de Direito e pratico Karatê de vez em quando e tal. E se quiser conversar um dia comigo, sou a pessoa certa. Obrigada, amor, mas não. Ai, que horror pra lá não. Tudo bem? Meu nome é Leonardo, tenho 24 anos, faço TI. O meu diferencial é que a minha mãe diz que eu sou um cara de gente boa. Também é uma querida, mas não, amor. Obrigada. Oi, tudo bem? Prazer, João. Tudo certo? Então eu sou o João, tenho 20 anos. Não sei se eu tenho um diferencial, acredito que o meu diferencial é a minha positividade e garanto que eu posso proporcionar várias risadas. Tá, sim. Oi, prazer. Oi. Meu nome é Renato Russo, mas pode me chamar de Russo. Renato Russo? Isso. Mentira. Que massa. Sou videomaker, editor e futuro youtuber. Quem sabe? Mas não. Obrigada. Oi, meu nome é Guilherme, tenho 26 anos e sou professor de dança. Qual que é o teu time? É africanense. Ah, tá? Sim. Hum, gostei. Se você não vem, né? O que vocês acharam? Tem algum aí que passou batido, que vocês olharam e pensaram, meu, eu dava match. Que tu não deu, será? Eu achei que você escolheu mesmo. Escolhe? Gostei. Gostei. Gente, agora a próxima etapa é a seguinte, é a etapa do banquinho. A gente vai colocar dois banquinhos aqui e eles vão bater um papo, porque não vale só rostinho bonito, tem que saber desenrolar, né? E como a Grazi não teve a oportunidade de desenrolar um pouco com eles, agora é a hora. Vamos lá? Vamos lá. Ah, deu match. Gostei, gostei. Da hora. Isso aqui é o que, meu amor? Do match a gente já tá o que indo comer, né? Exato. Eu gosto muito de comer. A gente já continua. Continuando de jeito. Gostei, gostei de ouvir. Você é blogueira, né? Eu sou. Eu também sou envolvida. Eu sou músico, não sou tão blogueira assim, mas... É daqui? Aonde? Sou do continente, São José. Você conhece? Eu vou lá sempre. Como cachorro-quente lá perto, sensacional. Não faz dieta não, né? Cara, eu tentei. É bom tentar. Eu vou te dizer, desde o começo do ano emagrecimento, você bota fé. Mentira. Que top. Eu trabalho numa academia, sabia? Sério mesmo? Caraca. Mas não malho. Só trabalho mesmo. Só tô lá olhando as pessoas. Mas você não curte? Você não curte malhar? Não. 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 Agora quebrou o negócio. Agora quebrou o clima, mas tá tudo bem. Eu gostei, gostei. Depois eu passo ótimo. Aham. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Vou pegar na mão agora? Pode. Eu sou mineiro, moro aqui em Santa Catarina, faz 16 anos. Que demais. Tu faz Jiu Jitsu, né? Isso. Eu faço também. É mesmo? Aham. Mas eu faço a branca. Ah, então. Não sei disso. Que demais. Eu gostei muito de Jiu. Faço boxe, Muay Thai e já fiz Jiu Jitsu. Vai ir no dia da minha academia fazer uma aula. Com certeza, agora então... Prometo que eu corto minha unha. Obrigada, amor. Até. Fala, amor. Fala, amor. Obrigada, né? Eu vou deixar tu falar. Tudo bem? Tudo bem? Eu sou um bom ouvinte, queria ouvir um pouco sobre ti. Não, falar sobre você. Quero te conhecer. Eu também quero te conhecer. Tá, quem tu quer saber? O que que tu faz da tua vida? Trabalho numa academia, sou recepcionista. Trabalho com o Instagram. Sou Moza do Figueira. Qual que é a academia que tu... Ativa Fitness. Tu tá precisando malhar? Eu acho que tu tá precisando malhar um pouco. Pouquinho. Tu deveria ir pra minha academia? Eu faço educação física. Mentira! Eu tô aprendendo de professor também. Ah, isso aí também. Ah, tu viu? Tu disse que foi Moza do Figueira? Desde quando tu foi Moza do Figueira? 2014. 2014? Tá, e tu já estudou? Estuda? Já sou formada, já me formei. Tu formou em que? Em eventos. Que tipo de eventos tu trabalhava? Casamento. Eu organizava casamento. Ah, é? Tá precisando casar? Não, amor. Ou eu sou muito boa? Pra casar? Não, também. Pode ser. Vamos organizar o nosso? Plano do Futuro? Então. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Não, pega direito. Pode pegar sim. Isso. Então, fiquei sabendo aí pelos bastidores que você é torcedora do Figueirense. Sou muito. Ah, é? Sabe pra que time eu torço? Hã? Corinthians. Já fui na Arena Corinthians. Sério, eu chorei quando eu fui na Arena Corinthians. É sensacional. Porque é meio grande assim, né? O tamanho do meu time é um pouquinho maior só, né? Eu sou coritiano, eu sou de São Paulo também, só que eu nunca fui na Arena Corinthians. Mentira. Nossa. Eu chorei assim. É muito lindo. Mas eu quero ir no Maracanã também. Maracanã? Você foi no Maracanã? Maracanã, eu já fui. Parabéns pra você. Obrigada. Cadê o nosso bolo? Oi? Cadê o bolo? Meu amor, eu só te chamei pra cá achando que ia ter um bolinho. Vamos lá em casa? Ó, ó, ó. A tua mãe vai me aceitar? Acho que sim. Gostei. Não, acho não. O que que você faz mesmo? Eu trabalho numa academia e trabalho com o Instagram também, divulgação. Ah, massa, massa. Tu estuda? Não, eu sou formado. Ai, que bom. Em que? Design gráfico. Que legal. E agora tu só trabalha com isso? É, eu tenho um canal no YouTube. Que massa! Sim. Muito sábio. Tu não pega praia, né? Não gosta muito de praia. Eu adoro praia, só que... Ah, dá pra ver pela tua cor. Ah, mentira. Tô brincando contigo. É só pra gente rir mesmo. Não, não. Não, porque o meu é de mentira. Eu faço artificial. Massa. Aham. Se precisar, já tenho contato. Porque, tipo, inverno... É, não tem como pegar sol, meu amor. Mas eu gosto de praia, tá? Eu moro numa praia. Campeche. Eu tenho, tipo, jureirê. Eu passo o verão de jureirê. Você não vai me convidar pra Campeche, então? Vou te convidar pro Campeche. Só se eu trouxer o teu bolo de aniversário pra eu comer. Não, você vai lá em casa. Tô esperando. Você vai lá em casa. A gente come o bolo. Depois a Campeche. Ah, fechou então. Não, meu amor. Comer bolo e papai não tá, não. Obrigada, tá? Oiê. Tudo bem, amor? O que tu achas é essa? Isso aqui? É o ano do meu aniversário? É o dia do meu aniversário. Mentira. É o dia do aniversário da minha filha. Ai, que legal. Em 2012 ela tem quantos anos? Seis anos. Que legal, meu menino, então, né? É incrível. Que massa. Tu trouxe pro Figueira também? Tu falou de mim. Eu trabalhei lá por 4 anos. Era pra estar lá agora, inclusive. É, eu também. Nós dois estamos matando. Mas quem sabe ganha, né? Obrigada, amor. Ai, a gente senta aqui. Pode sentar, amor. O último... Dizem que os últimos... Serão os primeiros, né? Legal. Então, eu te sigo no Instagram. Sério? Obrigada. Tô. O que você faz pra ter esse corpo assim? Olha, eu como... E eu corro atrás dos ônibus. E eu corro... Corro muito atrás de ônibus, entendeu? É uma dica muito boa, meu amor. Caraca. E fico olhando as pessoas malhando também na academia. Isso aí já dá um astral bom. Mentira, mas eu faço Muay Thai e faço Jiu-Jitsu. É bom ter medo. É bom já ficar aqui, ó. Tá, não sei o que eu vou falar agora. Obrigada por ter conhecido. E aí, Grazi? Já sabe? Já sei. Não tá em dúvida entre um ou outro? Tô. Tá? Posso escolher? Não, mentira. Não tô. Não, não. Aí. Sentiu a certa infeliança. Peraí, peraí. Antes da Grazi falar, deixa aqui nos comentários. Quem que vocês acham? Quem? Quem? Gente, atrás da câmera eles tão dando coraçãozinho. Vê se pode, né? Pode falar? Pode. João. João! Não! Cadê o João? Ô gente, será que vai rolar beijo? Eu tô torcendo muito pra quem rola. Tá com cara que vai rolar, né? Deixa aqui nos comentários. O que que tu acha? Vai rolar ou não vai rolar? Quero ver se vocês acertam. Lembrando que, se rolar beijo, ganha prêmio. Se rolar beijo, o João, que foi escolhido pela Grazi, vai ganhar prêmio da barbearia VIP da SC401, aqui em Floripa. A Grazi vai ganhar prêmio da Clínica Essência, aqui de Floripa também. E os dois vão ganhar um super combo do Cine System. Vai juntinhos lá, né? Aproveitar e tal. Ah, se você quiser participar do próximo programa, vou deixar um link aqui na descrição com o formulário aí. É só você preencher rapidinho e tal. E quem sabe eu posso te chamar pra participar? Hum, o que que tu acha? Dá uns beijos, ganhar uns prêmios. Gente, agora eu vou parar de enrolar. Vamos ver se vai rolar beijo ou não vai. Foi isso. Um beijo. Tchau. De novo. Agora em pé, né? Agora em pé. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Fiquei muito feliz. Que bom. Você tem dado médico comigo e tudo mais. É só pra te fazer a barba mesmo que eu fiz isso, sabe? Pra te ganhar o prêmio. A gente ganha o prêmio. Ah, entendi. Então, você realmente quer que a gente ganhe prêmio? Quero. Não! Sim, não. Tá. Enfim. Eu gostaria muito de verdade de conhecer melhor. Sabe que aqui nas frente das câmeras é uma coisa muito, né? Fica muito fácil. Fica muito preso e tudo mais. A gente tinha que me envergonhar. O que que você acha de a gente marcar uma vez pra ver um jogo do Figueira? Vamos. Vamos, cara. Vamos marcar um jogo do Figueira e um do Corinthians. O que que você acha? Ai, sabe que teve, né? Contra o Havaí. Perdeu mais oportunidade. Eu fui. Vamos marcar então um do Figueira. O próximo pode ser? Fechou? Fechado. Ganhar pra mim? Não! Obrigada, tá? Meu Deus. Deu?